Ó Sagrado Coração de Jesus, neste segundo dia da nossa novena, renovamos nossa confiança em Ti como fonte de toda a graça e misericórdia. Reconhecemos que em Ti encontramos refúgio seguro, consolo nas tribulações e esperança em meio às incertezas da vida. Ajuda-nos, ó Sagrado Coração de Jesus, a depositar em Ti toda a nossa confiança, sabendo que Tu és fiel às Tuas promessas e nunca nos abandonas. Que possamos entregar a Ti todas as nossas preocupações e ansiedades, confiando que Tu cuidas de nós com amor de Pai. Fortalece, ó Sagrado Coração de Jesus, a nossa fé diante das provações, para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Que possamos descansar em Ti, sabendo que és nosso amparo e sustento em todas as circunstâncias. Ó Sagrado Coração de Jesus, confiamos em Ti e em Tua infinita bondade. Renovamos nossa entrega a Ti neste segundo dia da nossa novena, confiantes de que Tu nos ouves e atendes às nossas súplicas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.